Mas ó, vamos deixar de conversa, vamos fazer o seguinte, o que será que tem no fim de semana? A agenda badalada pra você que está acompanhando, então roda aí! Neste fim de semana vai rolar muita badalação na capital e no interior. Hoje tem sofrência em dose dupla com o Thierry e o Alas Arraes. É a festa do sinal. O agito vai rolar na Titânion, aqui em Aracaju. No sábado, no Miami Hall, vai rolar o maior encontro de Arrocha, Pablo. Eu desapeguei Taironi Unha Pintada Conde do Forró Não dá mais A Dalgiza e muito mais animam o evento. Eu vou botar na sua conta Todos os litros de uísque que eu bebi Alô galera de Aracaju, Sergipe, quem está falando aqui é o cantor Marlosiana. Estou aqui para mandar um recado para vocês, que no dia 25 de março agora estaremos no Armazém Avenida fazendo um show maravilhoso para a galera daqui de Aracaju, Sergipe, junto com o J. Mascarenhas. Não esqueçam, tá? Sábado, 25 de março, Marlosiana e meu amigo J. Mascarenhas, no Armazém Avenida. Está todo mundo convidado a partir das 10 horas da noite. Beijo para a galera aí. Valeu! A dica de filme da semana é um clássico épico da literatura mundial. O romance A Bela e a Fera. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem um pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho. em troca da liberdade do seu progenitor. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, o príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. M Cura Na buzzer Se keeps Na buzzer La dread omega Surrei Na buzzer A buzzer Z참 A buzzer A buzzer Pony B Rogers A discerni Olha aí que legal! Fique ligado na nossa agenda.